Pentele Covalima destaca membro polícia Bahia posto entrada a Cira, nebeligia para município Covalima com o município Cira-Celo, afuim Covalima implementa cerca sanitária. Observação érditele e heterino notacada, comando Pentele Covalima destaca membro Cira e Suculepo posto administrativo Zuma-Lai, nebeligia geograficamente baliza o município Bonaro, Suculor no Sucucarabau posto administrativo Bonaro. Além de irnei, Pentele no forza efritele destacamos ea área Bora, Suculor pila posto administrativo Maucatar Covalima, Suculemos posto administrativo Rolotay, município Bonaro. Enquanto o município Ainaru, comando colocamos membro, vai a Sucuremia posto administrativo Zuma-Lai. Leónahonei RTT tenta, confirma que o comandante Pentele Covalima vai ver a consenso que também preocupa o serviço Celo. Vai ver o membro Pentele Palo, nebel a coi mencionar, nebel a halo-vigilância durante o rosto de Rolotay, e a Suculepo considera. Sera cumpri orden, sera nebel a tun, mai hodi limita o movimento e manotransporte, nebel a tutama no saia Covalima. Membro nebe reconhece, sera cumpri zau, sera, mai be problema nebel a sera saur, ma ca condições no alimentação, ba sera banjira halo-vigilância durante o rosto de Rolotay, la ia ca menos. Leónahonei RTT tenta, em tratado da União, o governo decide, covalima tamo ia cerca a sanitaria, tamo caso positivo, covid-soncia, bada da União, registra saiba a atos turulua, hito no loresin. Fusi covalima, carlito 23, barra RTT.